E aí galera, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui ó, vou tentar dar uma trollada na minha mãe Vou ver o que dá ali, vou fingir pra ela que tô falando com um homem no telefone Vou fingir pra ela que eu sou gay, vou fingir que estou falando com um cara, com meu namorado no caso O nome do meu namorado é de mentira, isso é tudo mentira viu Vai ser Roberto, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, não sei porquê também Mas vou tentar dar uma trollada nela ali, vou ver o que ela vai falar Vou falar que tô, que virei gay E só pra lembrar que ela não sabe de nada viu, ela não sabe de nada cara Coloquei o celular pra despertar, pra fingir que tem alguém me ligando E vou lá no quarto, vou fingir que tô falando com minha namorada Eu vou me passar por gay, pra ver o que ela fala, entendeu? Vou fingir que tô falando com minha namorada, ela não sabe de nada E aí mãe Eu tô aqui na internet, aqui olhando um negócio aqui O filho salvou a mãe dele, senão o padrasto ia matar O padrasto ia matar a mãe dele, é? Meu amor me ligando Oi amor Oi amor Ah, não acredito que você vai ficar nervoso comigo por isso Você sabe que eu te amo Entendeu? Você sabe que eu te amo Roberto, não faz isso Roberto, tá? Rafael Roberto, só um minutinho O que é Roberto? Que caramba é essa? Só um minutinho, eu já te explico E vai explicar? Espera É minha mãe aqui Tá Olha, mas eu já conversei com você Eu já falei pra você que você é o amor da minha vida, entendeu? Rafael Você é o amor da minha vida Rafael Tá me escutando, Rafael? Tá Espera só um minutinho Que minutinho é esse? Espera Tá Olha Olha, eu não tô brincando Você não vai terminar comigo, Roberto Eu te amo Rafael, o que que é isso? Roberto, eu te amo Rafael Espera Eu já te explico Quando? Que hora? Eu tô ficando nervosa Eu não tô brincando Tá? Espera Não, eu não disse ainda Eu não disse ainda Só que eu vou falar agora Tá Tá Eu virei gay por causa de você Rafael Eu virei gay por causa de você Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Eu falei pra você esperar Que que é isso? Que que é isso? Eu falei pra você esperar Ai, ai Ai, ai Eu falei pra você esperar Não Ai, eu falei pra você esperar Eu falei pra você esperar Ai Que que é isso? Fala, fala Alô, alô Me deixa falar Deixa eu falar Deixa eu falar Ai, ai Eu ia te falar Falar o que, caramba? Você não falou que era malar com a menina? Eu ia te falar Você não falou? Eu falei o que? Você não falou, Rafael? Você não falou? Ai Você não falou, caramba? Ai, ai Fala aqui Deixa eu falar Que esse cara Olha Me dá o telefone aí Olha Me dá o telefone aí Eu falei pra você Me dá o telefone aí Calma Eu falei pra você ficar calma Que eu ia te falar Me dá o telefone Eu ia assumir, tá? Que assumiu o que, Rafael? Ai 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 Tá doendo Tá doendo Ai Pra doer mesmo? Ai Solta a mochonela Eu sou de maior E eu De maior o que? Eu sou de maior E eu virei gay Eu sou de maior E eu virei gay Ai Minha boca Deixa Deixa eu falar que é isso, Roberto Me dá o telefone aí Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Ai Chinelo nas costas dói Ai 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 Me dá na sua cara Você vai bater na sua cara Daqui Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha 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 pra mim Quem que é o Roberto? É meu namorado, mãe Quem é o namorado, o que? Mãe Quem que é? Deixa eu falar com ele Deixa eu falar com ele Deixa eu falar com ele Ai Você quebrou meu nariz Eu vou quebrar é tudo Eu vou quebrar é tudo